Salve galera, segundo episódio de Dragon Village na área, a gente tá agora aguardando a população crescer para a gente ter novidades no nosso jogo. Enquanto isso a gente vai focando em juntar dinheirinho para as pesquisas, por exemplo, teve duas pessoas que se mudaram, tem gente morando aqui, então eu posso fazer uma sexta casa. Sempre é bom, tá na casa as famílias crescem, aqui não. Então isso é importante a gente sempre manter. De pesquisa, agora a gente teria que fazer o ferreiro, é muito importante para a gente começar a fazer as ferramentas aqui, tá? Vou fazer essa pesquisa. A mina que eu tenho é de carvão, né? Eu teria que fazer depois mais uma mina aqui, acho que eu posso usar aqui uma ruazinha, até lá, quer dizer, mais outra mina aqui e daí de ferro, tá? Vamos acelerar a brincadeira aqui. Aqui já as árvores que foram plantadas, a coisa vai funcionando belezinha, tá? Tá faltando nada, a gente tá tudo em ordem aqui, as tarefas. A produção desse cara aqui, eficiência de 100%, a gente não melhorou nada ainda, né? 203, dá para a gente arriscar mais alguma coisa aqui. Esse cara não fiz ainda, né? Vamos fazer pesca no gelo, é importante, a gente vai ter uma produção de alimentos melhor durante o inverno, isso é muito, muito importante. Estou achando que esse cara aqui, talvez merecia uma melhoradinha aqui, tá? Se bem que vai ter carvão agora não vai ser utilizado, por enquanto, pelo menos, né? Tá, aqui ele fez a casa, vamos mudar 13 moedas para ele aqui. Ele fez a casa, já tem gente aqui e zerou de novo, ok. Então, perfeitinho. Nossa pesquisa aqui tá pronta, eu vou deixar feita aqui já a outra mina de ferro, tá? meia de ferro bem atrás, aqui ela cabra. Perfeito? Daí eu já vou pegando mais aqui e tirando um pouquinho de árvore para cá, que ele abaixou de fogo. Vamos tirar um pouco de árvore aqui, talvez até o ferreiro faça aqui escondidinho, aproveitar aquele espaço ali E assim, essa parte aqui das casas, até as casas tem que ser daqui pra cá, porque depois a gente coloca mercado, igreja, e quanto maior o alcance deles, quanto maior pegar ali de cobertura é melhor, tá? Aqui talvez eu vou deixar um cara só, e aqui eu deixo um Ele não deixa, cara, fazer isso, eu acho Esse é o terceiro cara ali, é Vou deixar assim, pelo menos vamos fazer Não precisa de ferro por enquanto, eu só fiz a mina pra gente ter Tá guardando dinheiro Pedreira A gente tem que desbloquear pra pesquisa agora, eu acho, o ferreiro Ele não tá aqui desbloqueado Ele não vai caber aqui, eu não sei se eu jogue pra cá Olha, tem alguns lugarzinhos, cara, olha, ficou vermelhinho de nada ali, tá vendo? Tem alguma coisa aqui, que ele não deixa eu fazer Sabe que eu fiz uma estrada errada aqui, cara? Vamos demorei aqui pra ver Cala, olha, vai sair um ferreiro aqui Então provavelmente aqui também vai ter um problema, cara Lembra que tinha um... Não lembro onde era aqui, cara Mas tinha um lugar aqui no meio que ele não deixava eu construir alguma coisa A gente tá gastando muito com as construções, né? Não tem trabalhador suficiente Aqui, mas ele já deu mais um... Não, não deu Só a última notícia que tem foi da mudança daquele casal pra cá, né? Próximo trabalhador, sem dúvida, será o ferreiro Depois, quem sabe, a gente enche as minas, tá? Agora não terá como fazer isso Só tá me deixando pronta a estrutura ali, tá? 97, já meio que equilibrou a coisa, tá? Tá vendo? Alimento tá bom Esse cara aqui, que a gente tinha que fazer um desses dois aqui, pelo menos, tá? A gente tem que juntar dinheiro pra isso Porque o 300 tá meio baixo, eu acho Se bem que o inverno é... É não, não é tão longe assim, não, hein? Onde tá esse cara aqui? Tá na metade, né? Ah, caranguejo. Nets deve ser caranguejo em inglês, essa eu não tenho certeza Não tenho mais de 200 moedas, então não vou fazer outra pesquisa Não temos ervas, porque não tem trabalhador para fazer isso A loja de roupa seria muito boa também É, vai longe aqui agora a brincadeira com a gente assistindo um pouco rolar aqui o jogo, tá? Ok, então agora vai virar mais um mês, julho de 162 Ó, a gente já está produzindo bem mais, já virou aqui a ponta, né? A pedra não está usando tanto assim O carvão está consumindo aí, tá vendo? As casas estão consumindo Deveria ter um jeito, cara Eu acho que deve ter De você marcar assim Aqui, ó Permitir esse recurso já usado tanto para a produção Então, é Tipo, isso aqui vai ser usado só para cá Não vai ser Até o que linha fica usando as casas, tá? Ok Ok A comida está excelente, tá? Vamos mudar Vamos mudar 245 Não temos trabalhadores, então não tem nada que a gente possa fazer agora É Talvez aqui que eu possa colocar O cara para coletar ervas também Aqui, tá? Mas isso tudo depois a gente vai abastecer aqui com o trabalhador Não adianta querer fazer agora Agora realmente é a fase de assistir o jogo um pouco aqui Tá? E depois a gente vai esticando para cá uma segunda quadra Como eu falei, por causa disso aqui, ó Essa linha eu quero manter Mais ou menos até essa Quando fica assim, ó Fazer uma mega Enfim Fazer muita coisa aqui nessa região, tá? Se eu estou com grana sobrando, eu posso fazer a pedreira de mármore Tá? Essa aqui do parque pequeno que a gente vai ficar sobrando por enquanto, tá? Temos cinco, opa Tá, aqui uma pesquisa Temos cinco jovens que já estão logo, logo vão entrar na fase dupla, tá? Cada família tem sua criança aqui basicamente, ó São seis famílias e seis crianças Perfeito Setembro do ano 1 Outubro Eu não consigo diminuir, cara Vamos deixar assim, ó Um e um Talvez Ele vai produzir os dois, ó Porque o ferro está meio alto E pedra nem tanto, né? Talvez assim a gente consiga dar uma ajudinha Faltando só Faltando só o ferreiro aqui agora Depois a gente melhora isso aí, obviamente, né? Tá, vamos aproveitar e pegar um pouco mais de árvore aqui, ó E esse pedaço aqui, tá? Deixando mais limpo aqui em volta as casas E depois a gente poder crescer Novembro Novembro, só na viradadão que ele vai trazer gente pra nós? Que sacanagem, velho Vai não dar dinheiro pra ele hoje, vai Vai Tá, então agora a gente vem aqui em redução do desperdício Vai gastar menos aqui Vai gastar menos aqui E a próxima a gente vai fazer mecanização aqui, tá? Todas essas melhorias são muito importantes, cara É muito mais importante do que você fazer Um crescimento desordenado É você fazer essas coisas aqui, tá? No jogo Isso é muito bom Agora é duzentos moedas, se a gente precisa Vai demorar um pouquinho pra gente fazer aqui, tá? Esse aqui a gente reduziu o custo de contenção Tem como fazer mais ainda, tá? Todos os prédios a gente vai tentar fazer isso Né? Dezembro já, hein? Deixa eu dar uma limpadinha e volto É... Tá na metade de dezembro já Precisamos urgente de monte obra, cara É o que tá travando meu jogo Isso aqui que a gente tem de influência, tá? Não vale a pena a gente gastar com nada aqui agora A pior coisa que a gente tem aqui A reclamação de impostos e segurança, tá? Ó... Passamos de duzentos de volta A mecanização é duzentos aqui Ele vai melhorar a produtividade, tá? Perfeito Vamos ver se eu queria aqui, agora já tava doze Nasceu mais uma criança, são sete agora crianças Mas ninguém virou adulto, cara Não, virou um sim Vamos arriscar Vamos arriscar colocar um torreiro já Tá? É... Imaginei Mas enfim Vai começar a fazer ferramenta que tava caindo também, né? Descontentamento do continente Ó... Vamos esperar imigrantes aqui Aí, ó... Isso aqui foi uma decisão que eu tomei agora Baseado no momento Agora já deve ter gente morando aqui Tem quatro Dá pra gente fazer acho que uma ou duas casas, tá? RR Vou colocar de frente pra lá Beleza Um cara veio morar ali só Um cara, tá de sacanagem Construa a família aí, faz favor Ah, mas tá de sacanagem Que bem E agora o cara da pedra vai ganhar mina de cartão? Não, mina de ferro Ah, não tenho pedra, cara Nossa, porque eu tô viajando aqui na maionese, velho É... Preciso fazer uma pedreira Tem que ser aqui Não há outra opção Aqui também vou colocar... Vou jogar pra um só No começo aqui acho que é o suficiente E eu tenho que fazer o cara que vai pegar a ervas pra nós Vou colocar aqui, ó É menos árvore que ele vai tirar, né? São três morando aqui já Ó, se casaram Lívia se mudou Se mudou Se mudou Temos bastante mudanças colando aqui agora Vamos colocar agora aqui uma evalista Vai produzir o que a gente precisa ali Da pesquisa que falta Enquanto a gente começa a fazer mais casinhas aqui Pra esvaziar esse cara aqui Cara, deu boa esses imigrantes aí Que pelo menos constituíram-se várias famílias aqui Foi uma decisão acho que acertada pro começo do jogo Tá, então aqui a gente tá certinho ali agora Tá Ainda tem um imigrante lá Caramba, velho Mas isso vai dar uma fortalecida na nossa renda também, né? Feito, tá Aqui zerou, zerou Perfeito, cara Então um belo crescimento hoje, hein, cara? Ah, não Não vou dar 98 de ferro não Pode parar Vamos definir o limite de poluição, cara O ferro aqui também, cara Não precisa de tanto até agora A gente não tá exportando, tá? Vou deixar o alfabeto aqui que é mais fácil a gente ver Ferro, limite, cara 150, já tá bom Ah, o carvão também Ah, o carvão também 150, senão a gente vai encher isso aqui, tá? Beleza? Comida é mais prioridade que a gente deixa cheia, tá? Ó, mais um casamento rolando aí, ó Então agora no resumo já são Um total de 11 famílias, tá? Muito interessante Isso aqui tá bem baixo de novo Deixa eu fazer de novo mais uma mecanização aqui E eu zerei, cara Agora a gente tem que juntar mais dinheiro lá Agora deve começar a subir mais rápido E logo, logo a gente deve conseguir fazer a pesquisa aqui, ó Já tenho, inclusive, o que precisa fazer aqui, tá vendo? Muito legal 56 Ferramenta 107 Será que eu deixo ferramenta ao limite de 100 também? É, que a gente tem que dar uma... Acho que aqui fica bom assim Tá? E daí vamos continuar a limpeza aqui um pouquinho de árvore mais, tá? Aqui esse pedaço, eu acho Nasceu Malcos Beleza Coisa vai andando Não tem ninguém morando na briga, então tá tranquilo Uma se tornou adulta Eu vou mudar um pouquinho Em vez de fazer aqui, eu vou fazer esse cara aqui, ó E daí eu vou começar isso aqui Eu quero fazer a loja de roupas Que é uma produção a mais que a gente faz, tá? A roupas vai usar o couro, se eu não me engano Então a gente vai ter que fazer caçador Agora daria pra fazer um caçador Tá, vamos colocar então já um caçador aqui O caçador tá aqui no começo Tá? Tem uma toca aqui no espaço, então vai ficar aqui do lado, tá? Aqui ó Vai produzir alimentos, vai produzir, vai gastar ferramentas Tá? Aqui já deve ter acabado, né? Já acabou, não me esqueça O imposto aumentou pra avelã A gente não tá exportando ainda, mas tá muito cedo pra gente pensar nisso Perfeito Perfeito, então aqui a gente coloca o caçador Ele vai começar a fazer couro Quando começar a ter couro, aí a gente pensa em fazer lá a roupa, tá? Como é que tá aqui? 2,600 Aí ela tá tendo espaço Tá? Agora é aqui realmente Lenha Porque a redução do desperdício a gente vai gastar menos madeira, né? 30% a menos de manutenção A manutenção dele é 85% Se eu colocar esse aqui Vou colocar pra 70% Vamos fazendo tudo que tiver aqui nesse prédio Aí a gente parte pra outro fazendo essa situação aqui, tá? Vamos ficar de olho aqui no couro Quando começar a subir o couro A gente começa a passar em roupa Já tá tendo um pouquinho de couro aqui 18% Não significa esse cara que já tá produzindo, cara A eficácia de 99% Tá vendo? Interessante Então, vamos focar aqui na loja de roupas Se a gente consumir loja de roupas Nunca foi tão simples, tá? A loja de roupas, se eu não me engano, eu vou colocar aqui Ela tem um esquema de ficar perto assim Pra você conseguir fazer algumas coisas diferentes, tá? Olha lá Olha lá Loja de roupas, ó Itens de luxo pra camponeses Moedas, couro, ferramentas que ela usa e produz roupas, tá? A gente vai colocar aqui Bem na esquina aqui, ó Ela vai usar ferramenta pra usar couro E vai consumir um pouco do dinheiro nosso Opa, já é um item de luxo, cara Desses caras aqui, ó A gente tá zerado É o primeiro item de luxo que a gente ia começar a fazer aqui, tá vendo? Então, vamos deixar aqui, inclusive, esse cara de capa hoje O primeiro item de luxo que a gente vai ter disponível aqui, esse aqui vai começar a subir Por enquanto Por enquanto, a gente só tem camponeses, né? Então Só tem Oixo de camponeses A gente vai começar a fazer aqui, ó Já tá tendo roupas, tá? Perfeito, agora é continuar subindo aqui, brincadeira, tá? Repare que agora, hoje, ó Vou colocar mais um carregador aqui Também Ele já pediu Poxa, deu bem legal aqui o nosso crescimento, hein? Nasceu mais uma pessoa Aqui são 500 e 400 A mecanização Acho que é mais importante Se bem que já tá num patamar legal aqui, hein, cara É... vou começar a fazer a mesma coisa por aqui, então, ó, tá? Esse aqui é o meio do espaço trabalhador Esse acima forte seria mais legal Vai aumentar a produção em 40%, cara Vou fazendo isso aqui, ó Ó Perfeito Aqui a gente vai dar um upgrade Vamos pra cá fazendo a mesma coisa É... o que que tá reclamando aqui? Tá faltando o ferro, não Caraca, a gente já trouxeram aqui Esse cara aqui, ó A gente vai colocar Tirar esses dois caras aqui, ó 50 aqui Aqui também um, tá? Tá, a gente melhorou duas vezes aqui, então O establador também Fazendo uma série de upgrades aqui Pra gente conseguir mais recursos, tá? Aí as roupas tão indo, cara A gente tá tendo certo consumo aqui, ó Vou pegar aqui pra ver até M-O-P-Q-R Roupas, ó A gente tem aqui, ó Total que tá indo, ó Entrada e saída Tudo que tá fazendo tá indo O pessoal tava precisando de roupa mesmo Legal, hein? Muito bom Muito bom mesmo, cara Coisa deu bem legal Como eu queria aqui Ó Tá no inverno Ele não tá caindo tanto Obviamente que cai, né? Mas a gente já fez alguns upgrades ali Que deixou interessante Esses dois tá chegando perto do patamar Que a gente colocou aqui também A gente já começou a usar as ferramentas Inclusive Pedra, eu não lembro se eu coloquei O limite de pedra aqui, cara Deixa eu dar uma olhada Não coloquei Então vamos colocar já 250 também, tá? Só pra não encher demais Meu inventário Bora começo do jogo Essa parte que eu falei pra vocês Que eu me bato muito pra fazer, tá? Sempre eu deixo estourar meus estoques Armazém aí Uma coisa só pra vender E acabam não vendendo Enfim Bom, galera Segundo episódio com sucesso Chegamos já no ano 4 A gente só fez o primeiro ano Primeiro vídeo, tá? Mas já temos até Item de luxo sendo feito aqui A gente deu vários upgrades Nos prédios aqui Pra otimizar O funcionamento da cidade, tá? Amanhã a gente volta Talvez começar a fazer carpintaria Pra gente fazer mobília Que é mais um item aqui De luxo, tá? Pra gente fazer Mas agora vai começar A ficar bastante caro Aqui as brincadeiras Vamos ver Se a gente consegue chegar Aí num patamar legal Dúvidas, críticas e sugestões É só deixar nos comentários Amanhã no Memorado Estamos de volta E estamos pra mais um episódio Até! Tchau! 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 Tchau!